Ingressar no Ensino Superior é um momento único na vida de qualquer estudante. São novas experiências, amizades, desafios e diferentes maneiras de olhar o mundo. Por isso, é fundamental ingressar numa instituição que possibilite a você ser protagonista da sua formação e transformação social, através do ensino, da pesquisa e da extensão. A Universidade São Francisco faz parte da tradição franciscana na educação. Tem como missão educar para a paz e o bem, com excelência acadêmica, pluralismo, inovação e sustentabilidade, mobilizada por valores vividos e ensinados por São Francisco de Assis há mais de oito séculos. Com infraestrutura moderna e atualizada, a USF tem campos na cidade de Bragança Paulista, Campinas e Itatiba. Salas de aula, bibliotecas, laboratórios, diversos cenários diferenciados de aprendizagem, nos quais atuam mais de mil profissionais, entre docentes e trabalhadores técnicos administrativos. Com essa infraestrutura e com essa equipe de trabalho, a Universidade acolhe diariamente mais de 15 mil estudantes. Com essa tradição aliada ao modelo pedagógico inovador, a USF oferece cursos com avaliação máxima pelo MEC, oportunidades de estágio através de parcerias com grandes empresas do setor público e privado, programas de intercâmbio em diferentes regiões do mundo, projetos de iniciação científica, atividades de extensão, entre tantos outros diferenciais. Desde a graduação, o estudante é provocado a investir em projetos de iniciação científica, a conhecer e interessar-se pela pesquisa, bem como a construir conhecimento no franco diálogo com as questões complexas do contexto social, por meio das atividades de extensão, projetos, cursos e eventos, prestação de serviços qualificados à comunidade. Por meio de iniciação científica e da vivência extensionista, se expande o conceito de sala de aula e o estudante torna-se sujeito ativo e protagonista da sua formação. Todo esse potencial está a serviço dos mais de 40 cursos de graduação, na pós-graduação e MBAs, nos programas de mestrado e doutorado. No compromisso de garantir acesso à educação, a USF também oferece a flexibilidade dos cursos à distância, a expertise de atuar há décadas no ensino presencial, com qualidade e inovação, ao alcance e adartado às mais diversas realidades. Os estudantes que optam pela flexibilidade da educação à distância têm acompanhamento personalizado, metodologia diferenciada e inovadora. E contam com o apoio dos polos nas cidades de Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Itatiba, Paulínia, Cambuí, Minas Gerais e Petrópolis, Rio de Janeiro. A Universidade São Francisco, norteada pela mística e visão franciscana, trabalha para construir na formação integral do estudante, como cidadão crítico e responsável, profissional qualificado e preparado, pronto para enfrentar os desafios e oportunidades. É o compromisso com a educação pautada pela atuação e produção e na construção de conhecimentos atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira. Venha fazer parte da USP!